A comitiva chegou escoltada pela Polícia Militar. Nela, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Comissão de Segurança e Direitos Humanos da OAB. A vistoria foi determinada nesta terça-feira pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Imagens exclusivas mostram os magistrados acompanhados por policiais do BOPE e entrando nas dependências do presídio. Outras imagens mostram que o lugar ainda está bastante desorganizado e com muito lixo espalhado por todos os lados. Enquanto isso, familiares de presos se reuniam na porta do semiaberto, todos preocupados com o futuro dos parentes. Segundo eles, alguns presos já foram até transferidos para a penitenciária Odenir Guimarães e outra parte pode ser levada a qualquer momento. Depois que terminou o motim, o pessoal da Alacê revoltou porque ele não quis participar do motim. O que acontece? Os presos pegaram ele e acabaram com ele. Quebraram, bateram nele, rebentaram ele, quebraram ele tudo no pau. Se eu não ficar sabendo e vim atrás para me dar socorro para ele, eles tinham matado meu irmão. Ele falava que tinha lá uma guerra, estava uma guerra lá. Todo dia ele falava, ele ligava a gente falava, está uma guerra lá. Está uma guerra aqui e se eu descer para lá, eles iam me matar. A movimentação de advogados também foi intensa durante toda a manhã. A maioria buscava informações de como reapresentar presos que fugiram no dia da rebelião e que agora são considerados foragidos. Meu cliente, nós estamos querendo apresentá-lo, mas isso quando nós tivermos uma solução segura para isso. No momento da rebelião, ele só viu as pessoas correndo e ele estava com um senhor de idade, segurando a mão dele e eles vieram e já começaram a atacar, esfaquear. E aí ele me disse que naquele momento, segurando a mão da pessoa, não conseguiu salvar, o colega morreu e ele, temendo pela integridade física dele, fugiu. Só que o fugiu, saiu correndo para procurar salvaguardar a própria pele, a própria vida dele. Mas não é interesse dele permanecer fora, ele quer voltar. A visita das autoridades durou cerca de uma hora e quem participou garantiu. A situação lá dentro é horrível e desumana. A situação é caótica, não só nesse presídio, mas em todos os presídios do Brasil. Tem uma comissão ali de promotores de justiça, de juízes, para olhar um local adequado para esse pessoal que possa cumprir essa pena do lado de fora, ou seja, aqueles que vêm aqui só para dormir, ou seja, dar um jeito de esvaziar, minorar e diminuir essa situação de penúria com que nós estamos vivendo aqui. A curto prazo ficou decidido que o judiciário irá montar um mutirão para avaliar a situação de cada preso que está aqui dentro. A intenção é tirar o preso que está há nove meses, por exemplo, aguardando apenas uma audiência, mas já cumpriu pena. E a longo prazo, o Estado quer tirar daqui aqueles presos que vêm apenas ao semiaberto para dormir. Será alocado um novo espaço e eles irão dormir neste lugar. O representante do governador, já coronel Etes, já anunciou que vai tomar providência no sentido de emergencialmente alugar um espaço para acolher esses que têm a obrigação a pena de pernoite. Com isso, vamos diminuir a população local. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da OAB, em quatro anos a população carcerária aumentou em cerca de 60%. Para o diretor da comissão, a tragédia de segunda-feira já era anunciada. E se algo não for feito, outros episódios tão ou mais violentos podem acontecer. É necessário que, não só a partir dessa visita, ou a partir dos acontecimentos trágicos aqui, efetivamente, o Estado volte os olhos para o problema do sistema prisional. Porque se isso não acontecer, o que ocorreu aqui foi o estupim. Um, digamos assim, numa linguagem mais infantil, um traque do que poderá vir a acontecer.